O meu amor eu já me liguei Meio o meu amor me vai A franca da uma burrada em existir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de vontade Acho que ela só te faz Viva aquele amor que diz na letra da canção Ela já pode cortar o máximo é Fazimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim pode estar na solidão Acho que é melhor te procurar E você sem mim pode estar na solidão E você sem mim pode estar na solidão Não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai existir Vai me fazer chorar Lidinha, você consegue ter isso? Eu mandei isso aí pro Matheus Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Como é que é a seda agora? Só apertar aí Aqui? Viva aquele amor que diz na letra da canção A gente não consegue ter isso aí Tá faltando tudo só por falta de você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.